Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Eu quero que vocês gritem muito agora Porque eles vão receber o disco de Platina Mais de 250 mil cópias vendidas Nesse lançamento tão recente do grupo Os Travessos Parabéns juntos nesse momento de crise geral Né? Todos são os artistas que atingem Essa vendagem tão expressiva Parabéns Gente, até agradecer a vocês Obrigado Agradecer a você, Gugu Todas as rádios que ajudaram a gente Obrigado Eu queria também Mandar um beijo Para o pessoal do Rio de Janeiro Teve o nosso lançamento Foi demais Pessoal do Olimpo Pessoal de Volta Redonda Onde tinha 35 mil pessoas O nosso show Obrigado E convidar toda a galera Para ir no dia 8 Nosso lançamento no Olimpia Dia 8? 8 de agosto De agosto Quarta-feira agora E eu estou sabendo que de um jeito ou de outro Você vai estar lá Vou, vou lá Então tá bom A galera toda convidada Tá bom? Gente Isso aqui é de vocês Obrigado Não vai embora não Não, acho que não Não, mas não vai nem sentar Fica aqui um pouquinho Fica aqui um pouquinho Que eu tenho um negócio aí Tem intervalo, tem mais Intervalo, tem mais Mineiros Por favor Levanta-se Levanta-se Entra Silvio Santos Oi Aê Boa tarde Oi 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 Aê Aê Mais Olha só E você Como é que vai você? Tudo bem Quem são os rapazes aqui? Olha Eu sabia que havia algum problema Né Como a televisão é sua O canal é seu Eles vêm em todos os programas da casa Sim Todos os programas? É Eu queria saber quem está vendo Olha Vocês Como é que vai você? Tá bom Você vai bem Vocês são aquele grupo Os Travessos É isso? É É isso? Você é o Rodriguinho? É isso? Olha Gugu Fazer uma fofoca pra você O Rodriguinho Nós levamos ele passear Numa fazenda E aí eu estava passeando com ele No nosso jipe E aí ele falou assim Eu estou apertado Quero ir no banheiro Aí eu falei Rodriguinho Aqui não tem banheiro Não tem banheiro Então paramos do lado da fazenda Rodriguinho desceu do jipe Ele fez um jabelão Sabe como é que é o jabelão? Ele chamou a bangueira Puxou a bangueira O Rodriguinho puxou a bangueira E começou a fazer xixi na fazenda ali Na cerca Porque não tinha banheiro Aí eu falei assim pra ele Muito bonito o senhor Rodriguinho Fazendo xixi no que é dos outros Ele falou Puxa Silvio Isso tudo é seu? Não Você está bichando na minha bota Olha só E vou fazer outra fofoca Esse rapaz que aqui está Esse rapaz que aqui está Vem cá você Está tudo bem? Está ótimo Ele penteia os cabelos Com o aspirador Gugu Você está vendo? Muito bem É moda É moda Eu vou fazer assim também Gugu Fica bom Fica bom Vou pentear com o cabelo De aspirador Mas olha só Esse rapaz me deu um papagaio Gugu Mas me deu um susto Muito grande Está ouvindo? Porque o papagaio Que ele me deu Fala muito os palavrões É mesmo? É Então quando eu coloco Um disco na minha casa E o disco não é Dos travessos O papagaio fala Ah! Tomando Loro Vai tomando Loro É verdade ou não é? E se você acha ruim O papagaio Ele fala Ah! Filho da Mas olha Você sabe que eu Como o dono de televisão Você também é um grande apresentador E nós temos que economizar Temos que contribuir Com o apagão Temos que contribuir Com o arrasturamento Da energia Sim Então nós estamos economizando Tudo que é possível Aqui no SBT Vem aqui Liminha Vem cá Liminha Vem cá Liminha Eu quero avisar você Eu quero avisar você Liminha Que tudo que não está sendo usado Vai ser cortado No SBT Tá certo? Tá Então quando for fazer xixi Se sentir falta Já sabe o que foi Vai estar no seu lugar Olha eu vou deixar Eu vou deixar de ser apresentador Eu vou virar empresário agora Gugu Quem que você trouxe aí? Eu vou virar empresário Tem um grupo que faz muitos sucessos Que é o Café com Bobagem Conhece? Conhece? Então esses rapazes Inclusive olha Todas as rádios do Brasil Estão querendo quadros de humor Do Café com Bobagem Ah é verdade É verdade E as rádios que quiserem Quadros do Café com Bobagem Mas vocês não são contratados De uma rádio Café com Bobagem? O Café com Bobagem é contratado Mas outras rádios Podem ter os quadros De humor Do Café com Bobagem Ah eu entendi Então é só entrar no site Que é o www.cafécombobagem.com.br Está aqui embaixo de mim Olha lá www.cafécombobagem.com.br A rádio pode ter Qualquer rádio Qualquer rádio do Brasil A MT pode ter os quadros E agora vem aí Eles que estarão Dia 1º de setembro No Hotel Pé da Serra Em Pindamonhangaba No show do Café com Bobagem Os verdadeiros Vocês são enganação Vê os verdadeiros Os que beberam muito Com as palmas do auditório E os tropeços Vem Aê Os tropeços E os tropeços Os tropeços Toda vez que vençam um bebê Toda vez que vençam um bebê Toma, Toma, Toma E esqueço até a minha dor de frente E por que que eu fico tão gostado Esqueço até as compras no meu cargo Não lembro mais nada do que fiz Paro pra pedir algum trocado Digo que vou comer um salgado E vou beber no barco Luiz Eu queria que eu ficava chamando Eu queria que eu ficava chorando Mas quero mais um bolinho de giz Eu queria ter garrafa de giz Eu queria que eu ficava caindo Quero mais uma da vida pra mim Eu queria que eu ficava chorando Eu queria que eu ficava chorando Sinto a minha perna bem domente Eu domente Toda vez que eu penso em beber Eu sou até a minha dor de mentir Eu te mentir Por que que eu fico tão gostado Esqueço até as compras no meu cargo Não lembro mais nada do que fiz Paro pra pedir algum trocado Digo que vou comer um salgado E vou beber no barco Luiz E vou beber no barco Luiz Eu queria que eu ficava chorando Eu queria que eu ficava chorando Só quero mais um bolinho de giz Eu queria que eu ficava chorando Eu queria que eu ficaríamos Eu queria que eu ficava caindo Que eu também Eu vou beber no barco Luiz E vou beber no barco Luiz Aêêêêêêêêêêêêêêêê subjecto Agora sim, não vai fazer?